Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Brites e Mauro, mais uma vez, pelo convite. Como já dito, minha tarefa, deixa eu só me arrumar aqui com esse, pronto. Uma revisão sobre o uso de integrase, inibidores de integrase em crianças e adolescentes. Esses são os meus conflitos. O que eu pretendo abordar em dois tópicos, uma avaliação da epidemiologia e sobre os conceitos de otimização de antirretroviral e o uso de inibidores de integrase em crianças. Passando, posteriormente, para a revisão dos tratamentos, dos guidelines atuais e dados de mundo real. Acho que o mais importante é que fique definido e claro que os nossos avanços têm sido muito tímidos na redução de novas infecções. Nós estamos praticamente estagnados desde 2015. Comentes não são identificados ou não são tratados durante a gravidez. Outros descontinuam, cerca de 22% e apenas 8% delas, das mulheres que estão em tratamento, não atingem carga viral indetectável. Ou seja, então o nosso problema está claramente associado a diagnóstico e intervenção precoce, tratamento adequado para essas gestantes. Na nossa região, na América Latina, essa é a cascata de tratamento, de testagem e tratamento. Vocês vejam como que a população pediática fica atrás em comparação com a população adulta. Então, essa é a cascata clássica em que você... Opa, desculpa. Vocês vejam que a nossa, o nosso supressão viral em crianças em tratamento na América Latina é menor do que 40%. Então, daí a necessidade de otimizarmos o tratamento e termos melhores regimes terapêuticos para essa população. E o que é uma otimização de tratamento pediátrico? Você tem que ter essas características listadas no slide. Você tem que ter uma toxicidade reduzida, uma boa palatabilidade e o número de pílulas baixo, ter baixa frequência de interações de drogas, alta barreira genética. Essa medicação deve ser, permitir uma harmonização através da faixa etária. E, por último, ele deve ser de baixo custo. Então, os três primeiras características vão permitir uma melhor aderência. As duas, a característica de potência vai garantir supressão virológica e boa resposta. E, por último, as duas últimas características garantem que você consiga implementar efetivamente, a nível populacional, essas intervenções. Esse é um slide da OMS que serve como um guia para você avaliar novas intervenções e as drogas que são possíveis. Eu acho que isso é particularmente relevante na população pediátrica, porque é uma doença negligenciada. Quer dizer, ao passo que, em HIV adulto, você tem um arsenal terapêutico bastante ampliado, em crianças, o número representa menos de 20% do total de drogas, de classes e medicamentos isolados ou, em combinação, disponíveis para a população adulta. No final do dia, o que nós queremos, idealmente, é que você estabeleça um tratamento que seja utilizado no contínuo do ciclo de vida. Então, começando pelas gestantes, passando para as crianças, adolescentes, adultos, jovens ou idosos. Então, esse deve ser o nosso objetivo. E, nesse sentido, vale a pena investigar qual que é o papel dos inibidores de integrase como agente terapêutico na população pediátrica. Nós dispomos de quatro inibidores de integrase, aprovados pela FDA, para uso em crianças e adultos. Os inibidores de integrase têm como característica uma eficácia virológica, baixo índice de interação medicamentosa e uma toxicidade favorável. Entretanto, o Bictegravir e a Elvitegravir só estão disponíveis em formulações de dose fixa combinadas. São liberados para uso pelo FDA, mas não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E mais uma outra característica, tem duas gerações de inibidores de integrase, sendo que a segunda geração inclui o Dolutegravir e o Bictegravir, e eles têm maior potência comparada, comparativa com o Haltegravir e o Elvitegravir. Essa é uma revisão sistemática realizada pelo grupo de Londres, da University College of London, a Claire Townsend, que fez isso por encomenda da Organização Mundial de Saúde, e para orientar as recomendações que o grupo de consenso da Organização Mundial de Saúde faz periodicamente. Então, vocês vejam como é que as dimensões são diferentes. Nós estamos acostumados em adultos a ver estudos com milhares. Os estudos em crianças são dezenas ou centenas. Veja bem, Dolutegravir, 11 estudos incluíram 2.300 pacientes. O Haltegravir, em 10 estudos, incluiu menos de 750 crianças e adolescentes. Isso mostra a escassez de dados nessa população. Mas o que é importante? O importante é que a supressão virológica obtida pelo Dolutegravir, seja em pacientes em primeira linha ou pacientes em segunda linha, foi bastante alta, acima de 70%, nesse grupo muito heterogêneo de estudos que foi reportado nessa publicação do Journal of International Aid Society, em fevereiro do ano passado. Por outro lado, o Haltegravir não foi tão bem. Haltegravir apresentou a supressão virológica, foi muito variável, de 42% a 83% com 12 meses. Então, fica bem claro a superioridade comparativa do Dolutegravir sobre o Haltegravir. Por outro lado, ambos apresentam um perfil de segurança bastante favorável. Esse grupo conclui esse estudo falando que é necessário novos estudos para segmento de longa duração. E, principalmente, estudos de mundo real que permitam detecção de toxicidade de longo prazo. Eu vou trazer aqui dois estudos principais, rapidamente. Esse é um slide muito cheio, mas esse é o primeiro estudo que ajudou a informar a OMS e outros órgãos reguladores sobre o uso do Dolutegravir na população pediátrica. Esse é o Odyssey, é um estudo realizado pelo grupo europeu em países africanos. É o único estudo randomizado de single arm, dois braços, aliás, randomizado e de não inferioridade. O que eu quero só chamar a atenção de vocês, são dois grupos, um grupo com início de terapia, um grupo de segunda terapia. E o que mostra é que o Dolutegravir foi superior em comparação com o Standard, que é a Favirense, o Standard of Care. Foi superior no grupo que iniciou segunda linha. E esses dados estão disponíveis no New England, há dois anos atrás. Mostrou também, isso é estudo de 96 semanas, mostrando também um bom perfil de segurança. E o segundo estudo é o Impact 1093, que vários centros brasileiros participaram, inclusive o nosso da UFMG, que definiu os parâmetros de farmacocinética do Dolutegravir nessas diferentes populações. É um estudo de múltiplas coortes e com múltiplas formulações. Começando sempre com um esquema de uma mini coorte, em que você define, faz uma farmacocinética intensiva, define a dose ideal e segue para a coorte plena. E por formulações, desde medicamentos dos comprimidos de 50 miligramas, comprimidos de formulações de adulto, passando para as coortes mais baixas, mais jovens, abaixo de 6 anos, para comprimido dispersível de 5 miligramas. Esses dois estudos, eu trago aqui para você, só para ressaltar que foram fundamentais para a regulação e aprovação do Dolutegravir e inclusão dele nas recomendações da OMS. Passando para as recomendações propriamente ditas e os dados de mundo real, esse é um compilado do Guideline, começando pelo Guideline, pelas recomendações do PCDT brasileiro, passando pela OMS, as recomendações norte-americanas e as recomendações europeias. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós finalmente fomos capazes de alcançar a harmonização a partir de 4 semanas. Então, vocês vejam que todos os Guidelines são uníssonos e são concordantes no tratamento de primeira linha. Fica ainda um gap a ser definido, que é principalmente dos neonatos e particularmente abaixo de 14 dias de vida, que é uma população crítica, na medida em que nós conseguimos, a gente vê aquele slide da UNAIDS, que tem aparecido novos casos, principalmente em mulheres que não são diagnosticadas a tempo. Então, você precisa de fazer uma intervenção mais precoce. Esse é o gap científico que ainda está, a pergunta que está aberta, particularmente do uso, da segurança do dolutegravir em populações abaixo de duas semanas de vida. falando sobre a região nossa e globalmente, qual que é a realidade de implementação do dolutegravir? Vocês vejam que até há um ano atrás, 45 países já haviam comprado e implementado dolutegravir na população pediátrica. Esse é um avanço inédito em tratamento de HIV, para nós que estamos aqui há algumas décadas lidando com esse problema. Então, realmente é uma situação que já está fazendo diferença e a gente espera que permaneça assim. O que funcionou? O que funcionou foi a introdução rápida, alto nível de aceitação e uma boa resposta virológica. O que ainda permanece a ser definido? Como é que funciona o impacto do dolutegravir em pacientes experimentados, em crianças experimentadas? E como é que você vai assegurar tratamento naquelas crianças, poucas, felizmente, que não toleram o dolutegravir? E, por último, o que é importante? O que nós precisamos de monitorar? Os eventos de longo prazo. Drogas novas, introdução na população que a gente não conhece, como a Isabela já mostrou, e mostrou muito bem a investigação do dolutegravir nos defeitos de tubo neural em crianças durante a gestação. Nós precisamos saber também como é que o dolutegravir funciona em longo prazo. Até agora, nós temos estudos de um ano, dois anos, então, são necessários novas, expandir esse banco de dados. No Brasil, na América Latina e no Caribe, essa é a situação regional, com bastante rapidez de implementação. Lembrando que, no Brasil, nós temos o medicamento, o dolutegravir de 5 miligramas, comprimido dispersível, já disponível para prescrição, e esse foi um grande avanço no nosso armamentário terapêutico pediátrico. Dois últimos slides sobre dados de mundo real, esse é um estudo do grupo de Baylor, o Jason Bacca, estudou suíte estável, Quer dizer, qual que foi a performance do grupo de crianças e adolescentes na África, são seis países, e quando eles mudam do esquema de inibidores de protease para dolutegravir. A supressão virológica em uso de inibidores de protease era 88,9%, permaneceu igual quando mudou para dolutegravir. Mas, mais importante, aqueles pacientes que não estavam suprimidos, 68% dos que não estavam suprimidos em inibidores de protease, se tornaram, 68%, se tornaram suprimidos com o suíte para dolutegravir. Essa supressão foi mais baixa, importante a gente ressaltar, em meninas e em adolescentes mais velhos, de 15 a 19 anos. Então, eu acho que esse estudo traz algumas questões importantes. O suíte é seguro e eficaz em pacientes que estão em uso de IP para dolutegravir, mesmo que não estejam completamente suprimidos. E levanta um sinal de alerta para os adolescentes mais velhos e para as meninas, talvez com relação ao potencial de adesão e o acesso dessa população a tratamentos e ambientes favoráveis para tratamento. Por último, uma propaganda. Esse é um estudo que nós estamos fazendo aqui no Brasil. É um estudo multicêntrico, financiado em colaboração com a VIV, que conta com oito centros no Brasil, para avaliar justamente essa questão, a efetividade e a segurança de longo prazo de dolutegravir. Nós temos, não sei se Cíntia está aí, a Cíntia ali, que é a nossa colaboradora aqui de Salvador. Então, tem centros em Salvador, Bahia, Manaus, Belém, dois centros no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte. Essa é só uma primeira vista desse estudo. São duas coortes, a coorte de 6 a 12 anos, utilizando dolutegravir de 50 miligramas, formulação adulta, que nós já recrutamos 185 participantes e está fechada. E a coorte 2, que é pacientes de 4 semanas a 6 anos, utilizando o dolutegravir de 5 miligramas, comprimido dispersível. Está em recrutamento, nós estamos agora com apenas 11, esperamos chegar a ter cerca de 40 participantes nos próximos 3 meses. Eu quero só mostrar para vocês o perfil de supressão virológica. Até a semana 72, nós temos um número reduzido de pacientes, cerca de 40 pacientes que atingiram a semana 72, a supressão virológica está acima de 90%. Então, os resultados são bastante encorajadores. Concluindo, e estou vendo a Hannah aqui com um quadro apitando, eu quero dizer que, então, nós temos visto um declínio mínimo de infecções, de novas infecções pediáticas, desde 2015. O dolutegravir é o tratamento preferencial para crianças e adolescentes. bastante ampliado, com boa resposta virológica. Mas, e a gente não pode cantar vitória ainda. Nós precisamos de novas drogas, precisamos de monitoramento de longo prazo, especialmente no que diz respeito, desculpa, no que diz respeito a ganho de peso, alterações metabólicas e complicações neuropsiquiátricas. Por último, esses são os meus agradecimentos de algumas pessoas com quem eu peguei slides emprestado. Muito obrigado. 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 Obrigado.